Bem, o discípulo Enéas já está nas obras virtuosas que vão do tremulo, choro, valsas, bandiclásticos e com quatro meses já está na lição 97 da divisão musical partida do zero. O curso aqui é rápido dinâmico e o repertório é a gosto do discípulo. Enéas, desculpe interromper, como é que é aquele chorinho? Essas obras o Enéas, como veio aqui, lógico, já sabia tocar violão, mas não conhecia ainda a execução desse repertório. E as grandes valsas de Leomão dos Reis, como é que é aquela história de Amismo de Rosas? Quem escolhe o repertório aqui é você. Com nove meses de aula, veja só que maravilha! E aí, é só você se inscrever já e seja como um grande violonista Enéas, que vai despontando a cada dia, dominando as obras mais virtuosas do violão. Inscreva-se já!